Para fazer essa lembrancinha, você vai precisar de uma lata modelo porta-joia. Pegue o molde do Free Fire que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações e cole na tampa do porta-joia. E aí dentro vocês podem colocar balas, chocolate, o que vocês quiserem para presentear os convidados. Fiz uma segunda opção com o mesmo molde e aí é só fazer com uma latinha diferente. Que essa latinha é muito utilizada em festa para botar balas e chocolates também. Fiz uma segunda opção com o mesmo molde. Fiz uma segunda opção com o mesmo molde.